Nós vamos falar sobre uma candidata, a Miss Bumbum, que adotou uma dieta do sexo para poder perder peso. Tá, vamos lá. A modelo Carolina Lecker, que vai aparecer aí e Paulinho vai botar, uma das concorrentes ao título de Miss Bumbum de 2022, contou o que tem feito para se preparar para o concurso. A brasileira adotou a dieta do sexo que consiste em maratonas de 5 horas de relações sexuais, ao menos 4 vezes por semana. Ela tem até o dia 5 de agosto para chegar no seu objetivo. E ela disse, para queimar as calorias, comecei a dieta do sexo. São 5 horas de sexo por dia, pelo menos 4 dias por semana. Eu quero perder 13 quilos, disse a candidata. Perdemos muitas calorias fazendo sexo. Além disso, é uma coisa normal, o que faz bem para a saúde. Então, aliei o prazer ao exercício físico, para me preparar ainda mais para a grande final, disse ela aí. Então, quer dizer que ela chega a perder cerca de 900 calorias por dia, porque são 5 horas aí de atividade intensa. É uma boa estratégia para poder emagrecer. Aliás, essa é uma forma de emagrecer sem aquela dor toda que a gente tem na academia, né? Pelo contrário, é uma forma mais prazerosa de, de repente, chegar aí no seu corpo ideal, no seu peso ideal, no caso dela, o peso ideal para o concurso em si, né? E a Fiorello, o que você achou da estratégia? É uma estratégia inteligente e interessante, né? Alinhe prazer com exercícios físicos, fazendo agora a dieta gema gemada. Com essa garrafinha de apenas meio litro, você consegue se preparar para uma maratona de 5 horas de atividade sexual ininterrupta e vai perder pelo menos... 900 gramas? São 900 gramas, eu digo. 900 calorias. Pelo menos 900 calorias por dia. Compre agora a sua gema gemada, o telefone tá passando aqui embaixo, é o 0800 800 02 8922. 900 calorias por dia, não perca. 900 gramas, nada a ver com nada, Cassio. Se bobear, esse número existe, hein, Yasso. Cuidado, cuidado. É não era o número do Bom Dia Companhia? Yasso. Será que as pessoas liguem lá não é assim? É aqui que perde. É aqui que perde. Não, gente, não é pra ligar, não, hein. Não é pra ligar, não. Tem que ligar pra um outro contato, é pra uma outra pessoa. É, um contato da sua agenda. Aquela pessoa que tem 5 horas livres no dia, durante 4 dias por semana. A pessoa não faz nada, né, da vida. Ah, você tem 5 horinhas aí pra me ver? É. Por falar nisso, 5 horas é muita coisa, né? Eu acho que eu não teria, eu não teria, eu não teria, eu não teria esse tipo de... Maratona? Vai aonde? 5 horas? 5 horas eu não consigo. Amor, dá pra assistir? Não, dá pra assistir 2, 2, é, O Senhor dos Anéis. Não, é, não dá. Eu mando 2, O Senhor dos Anéis, você consegue, você é capaz de assistir uns 2 Star Wars ali, 2, é, acho que 2 dá bom. Talvez toda trilogia do Poderoso Chefão. Harry Potter, você consegue assistir fácil ali, uns 3, 4. Vamos pensar. Mas também nem vale mais a pena assistir por causa da JK. Gente, a verdade é, se demorou mais de meia hora, a gente já tá pensando na janta. É, não, é isso. Tem compromisso, tem muito trabalho, tem muita coisa pra fazer. Muito bom. Ah, resumiu, resumiu. Vamos aonde, vamos aonde, muito tempo. Meia hora pra mim já é demais, gente. Eu vou pedir um pouquinho menos, uns 20 minutos. Imagina, em meia hora... Nossa, Dieguinho, também que isso, cara? Tem exageros, olha as preliminares. Pô, Dieguinho, que isso? É, mas muito tempo, quando dura muito tempo, você tá assim pensando, ai, hoje eu quero calabresa ou mussarela? Enquanto tá comendo uma calabresa, você pensa... Enquanto você é a calabresa.